Olá mais uma vez aqui para continuar nosso treinamento do ZBrush nós paramos aqui né a gente vai adicionar agora um pouquinho mais de Edis aqui ó vou adicionar uma aqui para a gente e para a gente definir um pouquinho melhor o dedo deixar um pouquinho mais arredondado então vou fazer um corte aqui e vou unir essas duas partes aqui ó com o STETCH STETCH eu vou unir porque eu só quero a parte de cima né então a parte do meio do dedo ali então vou unindo aqui fechando esse aqui é para deixar uma vértice só vamos ficar com um polígono de 3 ali mas beleza por enquanto aqui 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 ó então eu vou fechando aqui aqui uma porque eu preciso de uma linha lá no meio né para gente arredondar um pouquinho mais o dedo ali né fica um pouquinho mais tranquilo eu vou fechando aqui ó agora aqui deixa eu ver aqui com aqui essa com essa essa com essa essa com essa usando STETCH né do ZModular eu consigo unir aqui pode deixar ok do jeito que tá aqui tá esse vizinho ali só reposicionar um pouquinho com o move posicionar um pouquinho mais para cá e esse aqui um pouquinho mais para cá então você vê que eu tenho um corte eu tenho uma cruz ali que vai me dar a possibilidade de arredondar mais o centro do dedo ali né senão eu não ia conseguir uma vez que eu não tô com um corte ali uma edge no meio uma aresta no meio tá então vou acrescentar uma aresta em cada dedo também aqui novamente mais uma então eu vou pegar a ferramenta ZModular vou adicionar mais uma aresta aqui vou fazer um corte aqui também e vou fechar também com STETCH então vou ligar aqui aqui vou ligar aqui aqui e aí eu vou dar STETCH em tudo a mesma coisa que fiz na outra eu vou fazendo vou fechando porque é para não ficar muita aresta né na hora de você fazer o link da mão com o braço lá que tá tá certinho a contagem a gente não pode deixar essas arestas a mais aqui eu vou fechando ela eu só deixo ali perto do dedo né porque a gente vai precisar daquela divisão do dedo para deixar mais arredondar daqui para cá agora tá vendo ao contrário daqui para cá para ficar certinho aqui no quadrado do dedo aqui para cá daqui para cá vamos fazendo até chegar até aqui ó aqui para cá beleza então aí a mesma coisa só dá uma acertadinha agora com a ferramenta move né para não ficar muito bagunçado a gente vai acertando a gente vai acertando eu vou acrescentar mais mais edges né mas vamos acertar a primeira posicionamento dela aqui deixar bonitinho aqui beleza a mesma coisa aqui ó só dá uma reposicionada esse aqui um pouquinho mais para o meio aqui tranquilo né até aqui tranquilo então eu vou precisar adicionar também nos outros dois dedos ali tá então com paciência vamos adicionar mais um conjunto aqui mais um deixa eu salvar aqui primeiro mais um loop cut ali mais um loop de aresta aqui nós vamos adicionar nesse dedo também deixa eu pegar a ferramenta aqui um corte e vou também fazer a mesma coisa vou unir agora com state clique no botão contrário sobre advert já está com o state ligado já posso ir já ligando para cá agora não o inverso da outra que já fizemos né opa daqui para cá para que fique o triângulo separado ali aí é para aqui para cá dessa forma a gente manter a quantidade de polígonos certo para poder ligar o braço o braço aqui na mão tá deixa eu pegar aqui aqui para cá então é isso aí a gente já está avançando o personagem já está tomando forma o personagem aqui para cá se aprendeu bastante aqui técnica da gente utilizar o box modeling para poder modelar dentro do ZBrush olha que legal então a gente já tem já três dedinhos ali pronto já cortado vamos para o quarto dedo deixa eu só acertar com a ferramenta move um pouquinho mais não deixar para o final porque senão fica muito bagunçado beleza aqui está ok joia vou fazer mais um corte mais um loop aqui de aresta para o último dedinho aqui ó pronto vou fechar agora com a lateral tá vou fazer o stretch dele aqui ó daqui para cá daqui para cá fecho uma daqui para cá mais uma e vamos fechando aqui para cá aqui para cá e a gente mantém então a mesma quantidade que nós tínhamos de polígono ali né então não vai ter problema nenhum a gente fazer esse corte a mais aqui que é só para dar uma arredondadinha no dedo lá até aqui tá ok tranquilo né não tem tanta dificuldade beleza então estamos aí ó estamos pronto agora é só dar mais uma arredondada legal com a ferramenta move agora começar a arredondar mais o dedo né deixar mais redondinho porque está meio quadradão então já dá para buscar um pouquinho mais a forma do dedo mais uma salvada aqui no que nós fizemos então com a ferramenta move agora eu vou acertando as vértices procurando arredondar mais dar um espaçamento entre os dedos tranquilamente a gente vai meio que arredondando tudo né você vê que estava muito quadradão e agora com esse corte a mais aqui eu consigo fazer isso é por isso que eu adicionei essa outra aresta aqui para facilitar para nós assim conseguir arredondar senão não ia dar não ia ter como a gente buscar uma forma mais arredondada do dedo se não tivesse esse corte agora que nós fizemos por isso da importância dele arredondando acomodando mais as vértices ó tá vendo já tá pegando já tá deixando mais redondinho pode diminuindo o tamanho do do brush se tiver pegando as outras partes né então legal agora a questão mesmo é de posicionar as vértices aqui buscando aqui um pouquinho mais no geral ok então aí deixei mais afastadinho porque eu consigo é ainda dá mais uma arredondadinha no meio aqui que eu tô achando que tá precisando dá mais uma arredondadinha no meio ali então vai intercalando entre a ferramenta entre a o brush maior e o brush menor o raio de ação do brush e beleza deixa eu ver aqui então agora eu vou diminuir esse brush aqui posso diminuir já para a gente posicionar a gente posicionar meio que bem bem detalhado mesmo né então pego cada aresta aqui ó e vou meio que arredondando mais um pouquinho ainda aqui tranquilamente quanto mais mais redondinho a gente conseguir deixar mais legal vai ficar na hora da gente tá dando mais detalhes nos dedos né eu vou precisar criar um dedo né pra gente linkar aqui também com a mesma quantidade que nós temos aqui de de arestas diversas e de polígono zmodeler vou dar um split vou clicar no meio aqui ó e vou puxar mais um segmento aqui pra mim deixa ainda mais arredondado ainda o dedo ó tá vendo ó só que aí eu vou precisar dar mais uma posicionada nisso tudo aqui tá com paciência vamos pegar a ferramenta move bem eu deixei o brush aqui bem pequeno pra não interferir nos outros né vamos tentar aproximando aqui um pouco mais e aumentando a largura do dedo e arredondando ao mesmo tempo já ó tá tá vendo vai ficar legal também você tá pegando a manha né de mexer bastante ali com a ferramenta zmodeler modelador modelador z porque se usa bastante na hora de acrescentar as arestas as vértices né a gente usa bastante então é isso aí nesse curso nós estamos aprendendo a modelar o personagem de vanessa personagem cartoon feminino né a gente vai vestir o personagem vai ver o cabelo do personagem então estamos na parte da blocagem do personagem e você definindo o a blocagem do personagem bem próximo aquilo que você quer fica muito fácil depois de você acrescentar detalhes então é muito importante você já não ir dando detalhes ao personagem mas blocar o personagem primeiro ver a proporção do personagem né definir realmente o conteúdo do personagem conceito do personagem antes de você finalizar ele antes de você dar detalhes avançar no detalhes é o que acontece muito com artistas que estão começando é que ele já pega uma ferramenta e já vai dando detalhes já vai cria o olho ali já dando detalhe o nariz dando detalhe e isso atrapalha bastante no desenvolvimento do personagem o resultado final não fica bom quando você tem um apanhado geral da blocagem aí você consegue sentir o personagem antes de colocar detalhes o detalhe é o refinamento o detalhe é que dá qualidade na peça mas a blocagem eu acho importantíssimo tá eu quando eu comecei eu não fazia a blocagem não eu também fazia errado eu o que eu considero errado né se você não fazer a blocagem fazia o modelo diretamente já ia modelando já dando detalhes no modelo né aí quando chegar um pouquinho mais na frente hum isso aqui não ficou bom aí quando você ia mexer você tinha que apagar tudo aquilo que você tinha feito entende? então você perde mais tempo enquanto que se você faz a blocagem olha o personagem agora tá é isso aqui que eu quero só vou dar detalhes é muito mais rápido se você pensar dessa forma você vai ver você vai dar razão pra todo mundo que trabalha fazendo a blocagem do personagem primeiro tá os grandes nomes de mercado eles não não dão acabamento direto no personagem eles fazem a blocagem primeiro depois vai dando detalhes tá é isso que nós estamos fazendo fazendo a blocagem bem bem descontraído aqui tô fazendo bem devagar mesmo pra você realmente sentir mas claro que quanto mais você vai fazendo mais rápido você vai procedendo o seu trabalho mais rápido você vai conseguindo fazer tudo muito mais acelerado e mantendo a mesma qualidade é prática todo dia você precisa pegar um pouco a ferramenta e modelar um pouco todo dia você tem que estar em contato permanente com a ferramenta se você quer se tornar um artista realmente de qualidade e aprender sempre isso aí né eu sempre falo a gente tem que estar sempre atualizando eu sempre estou fazendo novos cursos tem curso que são realmente que enriquece o seu conhecimento na avança você na escalada da arte eu acho que vale a pena você tem que estar sempre investindo se não você fica desatualizado seus amigos ficam na frente ok ó já deixamos já conseguimos deixar bem mais arredondadinho né todos os dedos eu mandei um papo com você aqui pra gente descontrair um pouco não ficar muito focado naquilo que está fazendo aqui se não fica maçante né não é uma aula né então vale a pena a gente dar uma descontraída beleza beleza então você pode de repente fazer a retopologia desse personagem numa outra ferramenta como o Blender por exemplo pra fazer uma retopologia de personagem né tá aqui e já meio que definiu todas as partes dos dedos tchau E aí